E aí galera, beleza com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar montando uma Rígido DMX. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não for inscrito do canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando, toda semana tem vídeo novo, mas toda semana mesmo, todo sábado e domingo, estou postando um vídeo novo aqui no canal para vocês. No caso deste vídeo, eu estou postando no sábado. A cada 30 inscritos novos, um vídeo novo. E também, não esqueça de deixar seu like e também não vai esquecer de compartilhar o vídeo aí para dar uma força no canal. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Bom galera, para a gente montar a Rígido DMX, logicamente, a gente vai precisar da nossa mesa DMX. No caso, esta aqui é uma mesa DMX 512. É a mesa DMX mais simples que tem. Ela controla 192 canais. Tem as mais profissionais, mas para quem está começando, eu aconselho uma mesa dessa daqui. Mas o método que eu vou ensinar para vocês como está montando a rede, funciona para qualquer mesa. Beleza? Então vamos lá. Também a gente vai utilizar alguns aparelhos aqui DMX. No caso, eu estou utilizando dois Mini Movie Heads. Um está aqui na esquerda e o outro está aqui na direita. E três parledes. Dois parledes de 54 LEDs. E um parlede quadriled de 12 LEDs. Mas o método que eu vou ensinar aqui, galera, funciona para qualquer aparelho. Não precisa ser exatamente para esse aparelho. Então o jeito que eu vou ensinar aqui para vocês vai funcionar para qualquer aparelho DMX. Qualquer aparelho de iluminação. Beleza? E também, lógico, a gente vai precisar dos cabos. Dos cabos DMX. Eu falo que é cabo DMX, mas é um cabo de áudio. Que é esse daqui assim. Vou mostrar aqui para vocês a ponta. As pontas são XLR. No caso, tem que ter um conector macho e um conector fêmea. Todos os cabos tem que ser assim. Uma ponta do cabo com o XLR macho e a outra com o XLR fêmea. Aí o tamanho do cabo vai variar da distância que vocês vão para o aparelho. Eu aconselho ter um pouco de cabo. De cada um pouco de um metro. Um pouco de cabo de dez metros. De cinco. Então sempre tem um pouco de cada cabo. De cada tamanho. Então sempre é bom vocês terem vários tamanhos de cabos. Dependendo de onde você vai colocar a pós. Você fica perto. Você coloca um cabo muito grande. Fica feio. Então é sempre bom ter várias medidas de cabos diferentes. Então para a gente calcular aqui. Quantos cabos a gente vai utilizar? É o seguinte. No caso aqui eu tenho cinco aparelhos. Como você pode ver. Um move head. Um power led. Então aqui já foram dois aparelhos. O power led aqui do meio. Três aparelhos. Quatro. Cinco aparelhos. Então eu tenho cinco aparelhos. A gente vai utilizar apenas cinco cabos DMX. Da mesa DMX para o aparelho. A gente não conta os cabos. Então se você tiver seis aparelhos. Você vai precisar de seis cabos. Se você tiver sete aparelhos. Você vai precisar de sete cabos. E assim por diante. A mesa DMX não conta na hora de vocês compararem o cabo. Vamos supor que você só tem um aparelho. Então você só vai precisar de um cabo. Então é bem simples isso daí. Para a gente fazer a conexão galera. A gente tem que estar com todos os aparelhos desligados da tomada. A gente nunca pode fazer a conexão deles com eles desligados na tomada. Porque pode dar algum problema. Uma interferência. Você pode danificar o seu aparelho. Então tem todos esses detalhes. Nunca é bom vocês fazerem a conexão dos cabos de sinal do DMX com os aparelhos ligados. E primeiro a gente faz a conexão dos cabos entre os aparelhos e com a mesa DMX. Depois a gente vai e liga os aparelhos na tomada. Depois de tudo ligado. Então vamos lá. Galera, todos os aparelhos tem entrada e saída DMX. Eu vou virar aqui os carnetos aqui para vocês verem. Todos os aparelhos. Todos os aparelhos que forem DMX. Seja bola maluca, laser. Qual aparelho. Seja qual aparelho que for. Todos vão ter entrada e saída DMX. Caso eles forem um aparelho que aceita o sinal DMX. Aqui para vocês verem. Esse aqui está de ponta cabeça. Mas isso não importa. Você pode ver que ele tem entrada e saída DMX também. Vou virar isso aqui. Esse aparelho também a gente tem a entrada e saída DMX. Todos os aparelhos que tem configuração DMX. Sempre vai ter entrada e saída. Os move hair ali como vocês podem ver. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês conseguirem ver. Deixa eu virar mais para baixo aqui. Como vocês podem ver. Vou mostrar aqui para vocês. Todos os aparelhos, galera. Como vocês podem ver. Eles tem entrada e saída DMX. Está vendo? Entrada e saída DMX. Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera. Mas está 1 e out. Out é saída e entrada. Todos os aparelhos tem. O move hair também tem. Olha lá. Como vocês podem ver. Então, todos os aparelhos que forem DMX vão ter entrada e saída. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a conexão entre os aparelhos primeiro. Depois a gente pega um cabo e faz a conexão na DMX. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira conexão aqui do aparelho que está aqui na esquerda. No caso, é o mini move head. Não tem ordem, galera. Vocês podem começar tanto da esquerda para a direita. Quanto da direita para a esquerda. Do meio para a direita. Do meio para a esquerda. Mas é sempre bom a gente começar sempre da esquerda para a direita. Para a gente não se perder. Ou da direita para a esquerda. Nunca comece do meio, como eu falei. Que pode também. Vocês podem começar do aparelho do meio. Pode também. Mas aí vocês vão se perder. Não vai ficar uma coisa legal. Então, sempre comece da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda. Isso não vai influenciar em nada. Vocês podem começar do que ao lado vocês quiserem. Vamos lá fazer a conexão. Deixar o bench um pouco mais claro aqui. Senão vai ficar muito ruim para vocês conseguirem ver. Então, vamos lá. Vamos fazer a conexão aqui. Vou pegar, no caso, o XLR macho. E vou conectar no OAT do meu primeiro aparelho. Porque a mesa DMX, galera. O conector que fica nela. É fêmea. Está vendo? Então, a ponta do cabo que for ligar na mesa DMX. Sempre tem que ser a ponta macho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou fazer a minha comunicação. Vou pegar o cabo XLR. A ponta macho. E vou ligar no OAT. Vou mostrar ali para vocês de perto. Para vocês conseguirem ver melhor. Então, aqui a gente tem o IN e o OAT. O que eu vou fazer? Vou pegar o XLR macho. E vou conectar aqui no OAT. Como esse aqui vai ser o primeiro aparelho da rede. Então, eu tenho que conectar aqui no OAT dele. Que é aqui. Onde vai vir o sinal da mesa DMX. Vamos pegar aqui. O par LED. E vamos fazer a mesma coisa. A gente vai fazer essa conexão. Vou pegar o outro cabo. E vou fazer a mesma coisa. Ligar o OAT dele. Na entrada do outro par LED. Depois a gente vai ver a configuração que a gente vai fazer aqui nos aparelhos. Para ele funcionar no modo DMX. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai empreender a endereçar também os aparelhos. Então, vamos vir aqui. Vou pegar o macho. O XLR macho. E vou plugar aqui. Vamos voltar aqui. Conectado. Vou pegar. A ponta fêmea que sobrou do cabo. E vou ligar aqui. Na entrada. Todas as entradas dos aparelhos. Sempre o conector que está no aparelho vai ser o macho. E o fêmea que está no aparelho. Sempre vai ser a saída. Então, vou colocar aqui. Vou plugar aqui. Como vocês podem ver. Entrada. Beleza. Pluguei aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro parlede aqui. A gente vai fazer a comunicação entre os dois aparelhos. Vamos lá. Mesmo processo, galera. Vem um cabo aqui. A gente vai ligar o XLR macho na saída desse parlede aqui. O método que eu estou ensinando aqui, galera. Eu vou repetir de novo. Funciona para qualquer aparelho que seja DMX. Pode ser maluca, laser. Seja qual aparelho for. Qualquer modelo de parlede. Tendo comunicação DMX. Serve para qualquer aparelho. O jeito que eu estou ensinando aqui para vocês. Ah, já, mas eu tenho uma bola maluca. Como que eu faço para ligar na DMX? Galera, é a mesma coisa que eu estou ensinando aqui. Vamos lá. Vou pegar agora o XLR FM que sobrou aqui. E vou conectar no IN desse parlede. Então, agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa. Vou ligar um cabo do XLR macho aqui na saída desse parlede. E a outra ponta eu vou ligar aqui na entrada do Movehead. Vou virar ele um pouquinho para cá. Esse aqui está bem apertado. Eu vou pegar a outra ponta do cabo que sobrou. No caso, a fêmea. E vou ligar aqui na entrada. A entrada do sinal DMX. Ó, DMX. Está feita a conexão. Então, todos os aparelhos estão ligados. Como vocês podem ver, estão todos interligados. Agora, a gente vai pegar e vai fazer a ligação deles na mesa DMX. Então, a gente vai pegar o aparelho lá. O primeiro aparelho, né? No caso, foi aquele Movehead. Então, aquele Movehead ali, que é o primeiro aparelho da rede. A gente vai ligar ele aqui na mesa DMX. Então, vamos fazer a ligação. Vou pegar um cabo aqui. E vou ligar aqui. Vamos lá pegar aqui. Então, o XLR fêmea do cabo que vai fazer a comunicação com a DMX vai aqui na entrada do aparelho. Vou fazer a ligação aqui. Feita a ligação. Essa ponta aqui que sobrou, né? Que é o caso XLR macho. A gente vai pegar e vai conectar aqui na saída da mesa DMX. Então, a gente vai pegar aqui e encaixar. Se você ver que não está entrando, galera, não force. Porque pode ser que você esteja colocando os terminais ao contrário. Aí, você pode danificar tanto o conector do cabo ou a entrada da mesa aqui. Na verdade, a saída da mesa. Então, a gente fez a ligação aqui. Eu vou posicionar aqui a mesa DMX e já volto. Bom, galera, eu instalei aqui a mesa DMX. Já fiz a... A gente tinha feito a conexão. Está do mesmo jeito que a gente deixou. Agora, a gente pode ligar os aparelhos na tomada. Então, vamos fazer a ligação. Agora, a gente pode ligar tudo na tomada. Deixa eu virar aqui. Opa, vamos virar de aqui para frente. Para a gente conseguir ver o display dele, né? Também vir o display dele. Deixar de virar um pouquinho para cá. Já vou fazer... Então, vamos virar aqui primeiro. Aí, a gente já faz a ligação. Vocês vão ficar meio jogados, galera. Porque a gente montou aqui. Eu montei aqui para vocês conseguirem ver. Então, vocês vão ficar meio bagunçados. Então, não façam questão de vocês estarem meio jogados. Mas vai funcionar de qualquer forma. Já vou fazer a ligação aqui do meu aparelho. Já acendeu. Vou ligar agora. Meu move head. Vai ligar aqui. Também já vou ligar os aparelhos. Os outros aparelhos. Fica aqui você. Agora, eu só vou desconectar e conectar aqui de novo. Para a gente conseguir virar o aparelho. Senão, ele vai dar esse probleminha. Eu não consigo virar o aparelho aqui para trás. Então, já vou... Deixar ele ligado também. Fazer a mesma coisa para esse aparelho aqui. Beleza? Vou deixar ele ligado um pouco aqui para baixo. Senão, né? Vai virar aqui para vocês a câmera. Vai desforrar toda a imagem. Agora, vou ligar esse meu outro aparelho. Aí, depois que a gente fez todas as conexões, galera. A gente pode ligar na tomada. Vou inverter aqui. Vou ligar esse meu aparelho aqui também. E vou ligar. Agora, o meu move reto. Então, todos os aparelhos estão ligados. Vamos deixar ele ligar primeiro. Agora, a gente vai fazer a configuração deles para eles funcionarem na mesa DMX. Eu vou estar fazendo nesse parled aqui e nesse daqui. Aí, o outro parled vai ser a mesma configuração. Então, deixa eu primeiro carregar aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também a tabela de endereçamento para vocês entenderem. Mas eu vou estar explicando com certinho aqui para ficar bem explicado e vocês conseguirem entender como é que funciona. Vamos deixar esse aparelho aqui ligar. Esse aparelho é esse move reto. Esse aparelho é ligar. Beleza? Ligou? Bom, galera. Como vocês podem ver aqui, tem o nosso display. No caso desse daqui, ele está de ponta cabeça. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele em uma posição melhor para vocês conseguirem ver. Aí, pronto. Melhor. Senão vai ficar muito ruim de ponta cabeça. Já vou virar para aproveitar e fazer a mesma coisa no outro. Aí, a gente já vai ali na configuração dos aparelhos para a gente entender como é que a gente faz. Lá. Esse aparelho aqui, vamos ver. Vou deixar ele posicionado aqui para frente. Vou deixar ele também sem ser de ponta cabeça. Não vai ficar ruim para vocês conseguirem entender. Todos os aparelhos aqui, a gente está vendo o display deles. Então, a gente vai fazer agora a configuração nos aparelhos. Vou deixar um pouco aqui o ambiente um pouco mais escuro, porque senão vocês não vão conseguir enxergar o display direito. Então, aqui galera, como vocês podem ver, meus dois parledes maiores, no caso são esse parlede de 54 leds e esse aqui, eles já estão no canal A. O canal A significa VMX. Alguns aparelhos, alguns aparelhos, é D. Então, eu vou até mostrar para vocês, no caso do meu sistema, meu parlede quadro led. Deixa eu ver se eu consigo focar ali para vocês verem. Como vocês podem ver, não vai conseguir pegar aqui, deixa eu levar lá, para vocês conseguirem ver, né, que aquele parlede, ele já funciona no canal D. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui o meu aparelho ali, deixa eu ver se eu consigo focar a câmera aqui, assim vocês vão conseguir ver que ele está no canal D. Vamos ver se eu apagando a luz dá para ver. Não, vai pegar. Vamos, deixa eu ver aqui, vou levar a câmera ali perto para vocês verem, né, que no caso ele funciona no canal D. Então, vocês podem ver, galera. No caso desse aparelho, ele é o D. Deixa eu ver se eu consigo focar a imagem aqui. Então, aqui significa que ele está no canal D, como vocês podem ver. Agora pegou. Canal D. E esses outros aparelhos são o canal A, para funcionar no canal DMX. Então, se o seu aparelho não tiver o A na configuração para funcionar na DMX, ele pode ser que seja D. Então, no caso desse aparelho meu aqui, é o D de DMX. No caso dos outros aparelhos, a letra A já significa DMX. Para vocês, meus move head, vou até mostrar aqui para vocês. Meus move head também é A. Só deixa eu inverter o display dele aqui. Não vai ficar de ponta cabeça. Como vocês podem ver aqui, o meu aparelho também, o meu aparelho também é o meu move head. Deixa eu achar aqui. Como vocês podem ver, ele é A. Então, alguns aparelhos vão ser A e alguns aparelhos, né, para funcionar no comando DMX é o D. Então, se o seu aparelho não tiver o A, ele vai ser o D minúsculo, tá? Então, é um desses dois aí que é a configuração do seu aparelho para funcionar no modo DMX. Então, vamos configurar aqui os nossos aparelhos, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer no modo mais baixo, para vocês conseguirem entender. O meu aparelho aqui, o meu move head, no caso, eu vou deixar ele no canal de número 1. Aí, depois, eu vou estar explicando como que a gente faz para controlar o canal 1 ali na mesa DMX. Então, vamos lá. Vou deixar ele no canal 1. Deixa eu voltar ele aqui. Vou deixar ele aqui no canal 1. Então, eu vou selecionar ele para funcionar no canal de número 1. Vou dar um Enter aqui, ele vai salvar. Então, esse meu aparelho está funcionando, configurado para funcionar no canal de número 1. Vou pegar meus parleds e vou colocar ele em outro canal. A gente não pode deixar todos os aparelhos no mesmo canal, ao não ser que seja o mesmo aparelho. E você não vai controlar eles independente. Mas, aí no meu canal, tem diversos vídeos falando sobre como fazer para ligar vários parleds na mesa DMX. Tem todo esse detalhe também. Aqui a gente vai ver o básico. Então, vamos lá. Aqui, no caso, esse aqui, eu vou deixar ele no canal 17. Não, pensando bem, eu vou deixar ele no 33 mesmo, do jeito que ele está aqui. Isso aqui eu não vou mexer, tá? Então, esse aparelho aqui, ele ficou no scanner de número 1. Esse aqui já está no scanner de número 3. Vou pegar esse meu parleds, né? Aqui, e vou continuar deixando ele aqui. Agora dá para ver melhor. Eu vou mudar ele para outro canal. Deixa eu pensar um canal que eu vou pôr ele aqui. Para mim não se perder também ali na mesa. Vou deixar ele no 49. Então, dá. Vou deixar ele... Deixa eu ver um canal aqui que eu posso... Galera, eu vou deixar ele aqui no mesmo canal 25. Não vai começar a dar muita confusão. Não, eu vou acabar me perdendo. Vocês vão se perder também. Isso aqui tem que ter paciência. Tem que olhar na tabela de adereçamento para você ver como vai endereçar certinho, né? Para vocês não se perder na hora de adereçamento. Cada scanner, galera, que seria isso aqui. Isso aqui é o nosso scanner. Cada scanner desse controla os 16 canais, tá? Então, eu vou deixar esse no canal 33. Esse ele vai continuar aqui no canal 25, tá? Pensando bem. Eu vou deixar ele no 17. Vou deixar ele aqui no 17. Pronto. Vou definir esse aparelho aqui. E dou um enter para ele salvar. Vou deixar ele como canal 17. E esse meu outro perded, eu vou deixar ele no canal 49. Tá? Vamos lá. Vou deixar... Selecionar e selecionar canal 49. Então, cada um vai estar funcionando em um scanner diferente. Agora, vamos configurar, né? O outro movehead ali. E vai para 51. Então, esse aqui, eu vou ter que deixar ele no canal 58. Vou inverter o display dele aqui. Vamos lá. Deixa eu inverter o display. Vai. Deixar invertido. No caso, esse aparelho aqui, galera, ele também funciona no A de DMX. Então, vou dar um enter aqui. E vou colocar ele no canal 49. Ele já está, na verdade, já está até configurado aqui. No canal... Não, 49 não. 49 já está o outro aparelho lá. Tá vendo? Então, tem que ficar esperto. Isso aqui, ele tem que ir para o canal 58. Então, opa. Então, isso aqui vai ser o nosso canal 58. Vou dar um... Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele passou aqui. Sempre tem que dar um enter, galera, depois que você configurar o aparelho, para ele salvar desse canal. Senão, na hora que você tirar da tomada, ele vai voltar para o canal antigo dele. Agora, a gente vai ligar aqui a nossa mesa DMX e vamos ver se está tudo funcionando. Os aparelhos aqui começam a piscar. Significa que ele já entrou no modo DMX, tá? Alguns piscam, alguns apagam o display e alguns não fazem nada. No caso, aquele ali, o display, não lembro se ele apaga. Não, é o outro aparelho de meu que apaga. Tem um aparelho de meu que depois que ele conecta com o sinal DMX ele fica apagado o display. No caso dos Move, eu que configurei para ele apagar. Então, agora a gente vai mexer aqui na mesa. Vamos para a parte um pouquinho mais chatinha. Vamos ver assim. posicionar certinho a câmera aqui para vocês conseguirem ver, né? Funcionando bonitinho. Pronto. Está aqui. Agora a gente vai ligar a mesa DMX. Na verdade, a gente até ligou. Vamos fazer um cuidado com o suco aqui. Deixa eu encaixar aqui para a mesa não cair. Deixa eu ajustar aqui para a gente ver. Deixa eu arrumar o fio, senão ele vai ficar puxando e vai cair sozinho a mesa. Deixa eu arrumar aqui, galera. Só um minutinho. A tomada caiu lá embaixo. Agora sim, ele vai ficar certinho para onde ele tem que ficar. Agora sim. Agora a gente vai mexer aqui, galera, na mesa DMX. Então vamos lá. Para a gente configurar, para a gente conseguir começar a comandar a nossa mesa, a gente vai ativar o botão Program, que é esse aqui que vocês estão vendo bem aqui no cantinho. A gente vai segurar isso por três segundos. Começou a piscar? Significa que a mesa entrou no modo Programação. Agora a gente vai configurar aqui nos scanners para os aparelhos começarem a responder aos canais, a responder aos comandos que a gente vai dar para eles. Vamos lá. No scanners 1, ele controla o canal 1 ao canal 16. Scanners número 2, o canal 17 ao 32. E assim por diante. Mas fique tranquilo se você ainda descreve o vídeo, eu vou estar deixando a tabela de endereçamento. Assim você vai saber qual scanners vocês têm que utilizar dependendo do canal que o seu aparelho está. Então vamos ativar aqui o scanners número 1 e vamos ver se o nosso primeiro aparelho que está ali, que é o Minimove Red aqui da esquerda, se ele vai responder aos nossos comandos certinhos sem problema algum. Então vamos lá. Como você pode ver, ele está funcionando. É normal. Então a gente colocou cada aparelho em um canal diferente. A gente vai controlar eles em scanners diferentes. Poderia colocar os aparelhos mesmo em scanners? Poderia. Sem problema algum. Mas aqui a gente vai aprender o básico. Eu vou deixar aí na descrição só no vídeo o link de como fazer para ligar 5, 4, 3 parledes na mesa DMX. Então vamos lá. Vamos testar agora o nosso carnet número 2. O nosso carnet número 2, no caso, é esse parlede aqui do meio. Vamos ver. Está funcionando. Como vocês podem ver, ele está acendendo normal. Então, beleza. Funcionou certinho. Agora vamos testar o nosso parlede aqui da esquerda. Vamos ver se ele está funcionando. Como vocês podem ver, ele está funcionando normal. Está acendendo normal. O azul. O branco. Então, beleza. Funcionou perfeitamente. Agora vamos testar o nosso parlede aqui que está no canal 49. Se eu acertei ali na configuração, aí, então, está certo. Coloquei canal 49. Então, eu controlo ele aqui no scanner de número 4. Então, funcionou também o meu parlede ali. Sem problema algum. Ele não deu interferência no restante dos aparelhos da rede. Agora vamos testar o nosso move head aqui, o nosso move head da direita. Então, vamos lá. Vamos ver se ele está respondendo. Então, deixa eu ver aqui. Ele já não está funcionando do jeito certo. Então, eu vou acertar o canal dele ali, galera. Para a gente fazer ele funcionar certinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é o meu canal. o canal 59. Vamos testar aqui. Aí, galera. Estou clicando se está no errado. Então, é o 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61. 61, 62. Então, a gente tem que estar no canal 63. Vamos ver. Vamos ver se agora eu acertei. Não, está bem. deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que está em 9 canais. Por isso. Então, vamos ver agora se ele fazer as contas. Então, esse aqui está no canal 49. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Deu 56. Aí vai de novo. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64. Então, esse aqui tem que estar no canal 65, galera. Eu acabei fazendo ponto errada na hora de configurar. Então, agora sim. Então, esse aqui está no canal 65 que é o escaneiro número 5. Como eu falei, é muito número. Então, sempre que a gente for endereçar é sempre bom ter a nossa tabela de endereçamento. Se a gente olha lá e a gente fala pô, esse escaneiro tal, ele vai tal, tal canal. Então, a gente sabe qual canal a gente tem que colocar o próximo aparelho. Eu acabei fazendo a fonte errada. Então, por isso que não estava funcionando. mas agora, beleza, funcionou. Então, todos os aparelhos estão funcionando. Agora, a gente vai criar algumas cenas básicas, né? Para a gente ver eles funcionando. Então, eu vou pegar vou posicionar os aparelhos aqui para frente para a gente conseguir ver eles funcionando. Vou virar a cabeça aqui de novo. deixar isso aqui para frente para a gente conseguir ver eles funcionando. Vai ficar mais legal. Vamos lá. Virar isso aqui para trás também. Vamos fazer a mesma coisa para isso daqui. Deixa eu fazer. Está do outro lado. Vou posicionar ele aqui. Beleza? Está tudo virado aqui para frente agora a gente vai conseguir ver eles funcionando. Vamos criar algumas cenas bem básicas, né, galera? Então, vamos começar aqui pelo meu move head aqui da esquerda. aqui eu consigo controlar o tilt que é a rotação tilt não é o pan e o tilt que é a cabeça. Aqui eu controlo o tilt dele. Esse aqui é o pan, tá? Então, vamos fazer uma cena bem básica aqui. Vamos começar pelo move head vou jogar ele um pouquinho para cá. Vou baixar a cabeça dele aqui e vou acionar vou deixar no branco mesmo como vocês podem ver ele já dá uma desfocada esse mini move head é forte ele é 30 watts então eu vou jogar um pouquinho mais para baixo para não ficar ruim aí para vocês a imagem. Agora a gente vai desativar o scanner desse aparelho e vamos ativar o scanner do próximo aparelho. No caso é o scanner número 3 então eu vou fazer ele ficar no vermelho. vou deixar ele no vermelho mesmo é só para a gente ver como que faz a configuração vou desativar o scanner e já vou baixar aqui os nossos faders depois que você baixa o fader você passa para o próximo aparelho agora eu vou ativar o scanner número 2 que é no caso desse aqui do meio vocês vão ver a diferença deles eu não vou deixar muito forte galera senão vai pegar bem na câmera é só para vocês conseguirem ver que está funcionando ele bem fraquinho no caso esse pernade aqui ele acende todos os LEDs a mesma cor por ser um pernade quadro LED vou fazer a mesma coisa para o outro vou desativar o scanner vou baixar os faders agora eu vou ativar o scanner número 4 que é esse pernade aqui e vou fazer ele ficar o azul vamos deixar ele no azul aqui não vou deixar muito forte também para não desfocar a imagem e não ficar ruim para vocês conseguirem ver depois eu vou desativar o scanner vou baixar os faders depois eu vou ativar o scanner do próximo aparelho que é no caso esse mínimo red aqui da direita deixa eu virar a câmera para cá para vocês conseguirem ver ele melhor também eu estou controlando ele aqui vou fazer o mesmo esquema com o outro vou deixar mais ou menos na mesma posição vou jogar ele para baixo aqui e vou acender ele também vou deixar os parlets um em cada cor e os move na mesma cor para a gente salvar a cena é dar um mid add e depois a cena piscou significa que salvou então já salvou essa cena aqui no banco de dados aqui a gente consegue selecionar o banco de dados mas não é o que vem aqui a gente só veio para aprender como estar montando a rede DMX depois para criar a cena já é outra conversa então é isso aí galera vocês viram que é muito básico não tem muito problema então eu vou falar algumas coisas básicas aqui de novo que eu falei no começo do vídeo quantidade de cabos vai depender de quantos aparelhos você está utilizando se você estiver utilizando 6 aparelhos vai ser 6 cabos está usando 7 aparelhos 7 cabos e assim por diante então vocês tem que calcular quantos aparelhos vocês tem e aí você calcula quantos cabos vocês vão precisar lembrando que não conta a mesa DMX a mesa DMX não conta na hora de vocês contarem o cabo é só os aparelhos que vai ser a iluminação no caso tem 5 aparelhos tem 5 cabos tem 6 aparelhos tem 6 cabos e assim por diante a mesa você ignora na hora de comprar os cabos esquece que ela existe porque senão você vai vamos supor que você tem 6 aparelhos e mais a mesa aí se você contar a mesa como um aparelho aí você vai acabar comprando 7 cabos e não 6 cabos então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado se assistiu o vídeo até aqui ainda não deixou seu like deixa seu like e se ainda não se inscreveu no canal se inscreva aí para não perder nada ficar por dentro de todas as novidades o vídeo foi longo foi cansativo eu sei que é cansativo mas é o basicão aqui que a gente tem para passar para vocês então resolvi estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês mas entra aí no canal procura a playlist chamada DMX lá vocês vão encontrar diversos vídeos sobre DMX até mexendo com os perneles com o movie ensinando lá como fazer máquina de fumaça DMX tem diversos vídeos aí na na playlist né então